A perda respiratória por engasgo ou sufocamento ocupa o terceiro lugar no ranking de mortes de crianças vítimas de acidentes domésticos no Brasil e representa a primeira causa de óbitos de bebês com até um ano de idade. Por isso, o conhecimento se torna a principal ferramenta para salvar vidas. Algo que acontece de maneira muito rápida e que, via de regra, o SAMU nunca vai chegar a tempo. Então a pessoa que está do lado é essa que vai resolver a situação. A manobra se dá em duas fases. A primeira é estabilizar a cabecinha da criança, segurar aqui abaixo da boca para liberar a via aérea. Ela vai colocar a criança entre os braços e vai aplicar cinco golpes nas costas, entre as escápulas dessa criança. Volta a criança em decúbito dorsal para o outro braço, continua estabilizando a cabeça e faz uma compressão cardíaca cinco vezes. Observa o via aérea, identifico se está visível e alcançável, retiro. É importante a gente ensinar que não vai fazer busca cegas, porque esse procedimento vai introduzir ainda mais o objeto para dentro da garganta. Então é importante esse procedimento ser realizado quantas vezes forem necessárias. Essa ação vem de encontro à Lei 1135, que é a lei que coloca que até fevereiro de 2022, todas as maternidades deverão capacitar os seus funcionários para dar um curso de primeiros socorros. Um curso não, são orientações de primeiros socorros a todas as puérperas ou responsáveis pelos RNs nascidos em todas as maternidades. A aula é extremamente didática, que traz uma elucidação bacana para os nossos profissionais poderem atuar nessa orientação aos pais.